Puxa-se ao Valdir Vem, vem, vem botar pra cima Fica ouvindo, fica swing Escuta nós Eu fui do forró, bem longe de casa Tava cheio de novia, tomando a gelada Quando olhei pro lado, a vista escureceu Tava minha mulher de longe, caçando eu Eu fui do forró, bem longe de casa Tava cheio de novia, tomando a gelada Quando olhei pro lado, a vista escureceu Tava minha mulher de longe, caçando eu Corri pro carro pra mulher não me achar Quando achei o carro, minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra me escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, bora Rai Lã Aí foi confusão, cadê tu Rai Lã? Escapei da mulher, mas da sogra me escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra me escapei não Uh, uh, uh Bota pra cima, ré de ser negra Eu fui do forró, bem longe de casa Tava cheio de novia, tomando a gelada Quando olhei pro lado, a vista escureceu Tava minha mulher de longe, caçando eu Eu fui do forró, bem longe de casa Tava cheio de novia, tomando a gelada Quando olhei pro lado, a vista escureceu Tava minha mulher de longe, caçando eu Corri pro carro pra mulher não me achar Tava cheio de ferro, minha sogra tava lá Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, bora Mercadoria Aí foi confusão, aí foi confusão Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra me escapei não Aí foi confusão, aí foi confusão Escapei da mulher, mas da sogra me escapei não Uh, uh Bota pra cima, ao vivo Espetindo o Valtinho Aí é estouro, menino Uh, uh Da sogra me escapei não Uh, vai Vai que é tua, Caju É tu e eu É eu e tu Ei, calma galera Faz a rodinha Basta de palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Descer e descer e descer Boa! Uh! Vem, vem Vem voltar pra cima, ao vivo É swing, escuta nós Se teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer É troca a maquilhagem e passa o botão Você não merece chorar por você Escolhe o meu maluco e trabalha Escolhe as amiguinhas preparadas E faz eles sentir o que perdeu Preserve esse corpinho que o teu pai te deu Ei, tem uma galera Faz a rodinha Basta de palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Descer, descer Ei, tem uma galera Faz a rodinha Basta de palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Descer, descer e descer Vai! É o parceiro Diego, três demotos Bora, Caio, três demotos Chorou! Bora, batata, caju, pifé do lixada Bora, negão do céu, tá? O teu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Toca maquiagem, passa o botão Não merece chorar por você Olha o melhor look pra balada E chama as amiguinhas preparadas E faz eles sentir o que perdeu Preserve esse corpinho que o teu pai te deu Ei, tem uma galera Faz a rodinha Basta de palminha Bora, fala do quê? Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer e vem E tem uma galera Faz a rodinha Basta de palminha Começa a descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer Descer, descer e descer Paredão, descer, 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 descer Paredão entre amigos Arregaça no forró E aí, 3D morto, show Bora, Caio Os outros é morto Tchau Eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 eu não vou voltar E vou fazer mulher pra me tirar do bar Vai! Isso! Bota pra cima, bimbo! Bora, batata, caixa o bife Asca do paredão Eu tô numa bebida e a mulher tá me ligando Me ameaçando, me ameaçando E agora que ficou bom A bebida foi duas grades Só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim E se quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gel Jogar conversa fora com minha galera Eu tô casado, mas eu não tô torto Pode espernear, eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar E não nasceu mulher pra me tirar do bar Eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar E não nasceu mulher pra me tirar do bar Eu tô num bar bebendo e a mulher tá me ligando Me ameaçando, me ameaçando E agora que ficou bom E agora que ficou bom A bebida foi duas grades Só volto mais tarde Só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim E se quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar minha gel Jogar conversa fora com minha galera Eu tô casado, mas eu não tô torto Pode espernear, eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar E não nasceu mulher pra me tirar do bar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Ah, 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 ah Eu não vou voltar E não nasceu mulher pra me tirar do bar Vai! Bora, caixa do bar Vai, Fabrícia! Vem aí na Maraponga Cachaceiro Raiz Conveniência e bar Cervejas, destilados e petiscos Cachaceiro Raiz Siga no Instagram Bora, mercadoria! Mamãe já viu Mamãe já sabe Eu tô na bagaceira E não na faculdade Mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadinha E não como advogado Vem! Vem! Bota pra cima! Ao vivo! Fica swing! Escuta a nós! A minha mãe paga a minha faculdade Perdeu o informe e o rei de um advogado Ela nem sonha com essa profissão Porque eu sou doido, me siga a discussão Na faculdade eu caio na bagaceira Eu de segunda, de segunda na zoeira Fui atestado como o rei da ousadinha Mas isso tudo a minha mãe não sabia Um certo dia a velhinha descobriu Xiii! Puta que pariu! Mamãe já viu Mamãe já sabe Eu tô na bagaceira E não na faculdade Mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadinha E não como advogado Mamãe já viu Mamãe já sabe Eu tô na bagaceira E se perdido o altinho Mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadinha E não como advogado Eita, meu parceiro João do Ouro Segura no forró Esse é negra, voto Papoca Meu parceiro Osivão Mando vidros imóveis A minha mãe paga a minha faculdade Pega o informe e viria um advogado Ela nem sonha com essa profissão Eu não sou doido, me siga a discussão Na faculdade eu caio na bagaceira Eu de segunda, de segunda na zoeira Fui atestado como o rei da ousadinha Mas isso tudo a minha mãe não sabia O certo dia a verinha descobriu Xiii Puta que pariu Mamãe já viu Mamãe já sabe Tô na bagaceira E não na faculdade Mamãe já viu Fui atestado Que de maravilha Mamãe já viu Mamãe já sabe Tô na bagaceira Paulino queijo é o nome dele Mamãe já viu Fui atestado como o rei da ousadinha Como advogado Você não vale nada Mas eu gosto de você Fui atestado como o rei da ousadinha Fui atestado como o rei da ousadinha Fui atestado como o rei da ousadinha Qualquer o que merece Mas quando a gente tá na cama inimiga Parece que adivinha Quanta gente faz amor E bem na hora que cê tava suadinha Eu chupei o setorinho E você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Bora cachorro Ao vivo Eita menino Vem aí na maraponga Cachaceiro aí Segurei no forró Faz isso que a gente tá brincando Mas o coitado não percebe Uma mulher como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha Quanta gente faz amor E bem na hora que cê tava suadinha Eu não vi você todinha Você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no meu pescoço Vai! Agora o seu namorado Cochina Batera Papoga! Uhul! Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Vai! Bota pra cima no forró Uhul! Que é mundo tudo Reze cinema pro Brasil e pro mundo Vai! Uhul! E essa vai tocar no paredão do Robertinho Meu parceiro Roberto Coréu Norózivamando vidros e móveis Meu gerente Marcos Aurelio Uhul! 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 Vem! Vem! Vem botar pra cima! Uhul! Ai meu Deus! Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Não Eu não largo ela Maravilha! Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Uhul! Eu sei que eu não valo nada Eu sei que vai rolar briga Mas quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Com elas de vez Lá vem minha praça Ela não larga eu Eu não largo ela Vai! Ela não larga eu Eu não largo ela Uhul! Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Isso! Vai! Periquitou! Uhul! Galera do SoSite Além da Cente Melhor SoSite Pra Brasil Periquitou! SCD gravando tudo Estoura! What? Ela não larga eu Eu não largo ela Uhul! Ela não larga eu Eu não largo ela Uhul! Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Vai! Eu não largo ela Uhul! Ela não larga eu Eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Vai! Vai! Eu vou largar a chibata nela Uhul! Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Eu sei que vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu sigo o pimpézinho dela Mas amo ela de bensinho Lá vem minha pesta Ela não larga eu Eu não largo ela Uhul! Ela não larga eu Eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Dia dois vai no cebolinha Manda pra cima Manda lá, velho Isso Meu parceiro Galvão Neto Bota o vídeo Em minha cadeira Vai! É o CD gravando tudo Uhul! Bota pra cima do forró Olha a barbosa tecido E essa toca no paredão melaniaço Só de te ver acho que vale a pena Mas de você se eu puser a razão Esse teu corpo de pele morena É a mistura de excitação Eu tô aqui doido e ninguém me segura Eu tô maluco, eu tô de alta sal Você é a minha vitamina e pura E a mistura do bem e do mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer É o meu pedaço de amor e pecado É o meu bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer É o meu pedaço de amor e pecado É o meu bocado que eu quero comer Vai! Galera da Prime Jet Botando pra atorar no forró Prime Jet tá comigo! Uhul! Ó, gente, eu acho que vale a pena Mas de você se eu puser a razão Esse teu corpo de pele morena É a mistura de excitação Eu tô aqui doido e ninguém me segura Eu tô maluco, eu tô de alta sal Você é a minha vitamina e pura Minha mistura do bem e do mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer É o meu pedaço de amor e pecado É o meu bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer É o meu pedaço de amor e pecado É o meu bocado que eu quero comer Uhul! Eita, meu parceiro João do Ouro! Segura no forró! Uhul! Abraçando aí as meninas da Vajota Tá aí com o meu parceiro Raimel! Ei, Raimel! Quer dizer se eu não mudar Vai sair da minha vida Tchau, querida! Tchau! No começo aceitou Agora tá arrependida Tchau, querida! Tchau! Vem! Vem! Vem botar pra cima É o vinho! Vem que swing! Escuta nós! Escuta, meu amor Mas você me conheceu assim Bebendo na farra Pinhando cachorro A mulher anda atrás de mim Querendo não brigar Segundo dia Vai sair da minha vida Tchau, querida! Tchau! E do começo aceitou Agora tá arrependida Tchau, querida! 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 Fabrício Escócio não desfale E mais Meu parceiro gaúcho, sigo Se eu não tocar no paredão Hoje eu não toco forró Hoje não tem farra Se a polícia não deixa Eu não ligar meu paredão Hoje eu não toco forró Hoje não tem farra Se a polícia não deixa Eu deixei o frisinho ligado Lugar de congelado E vai ter barro e provisão Aqui na minha casa Eu já liguei para o caseiro Prepara churrasqueira De carne de primeira Vai ter muita mulher Tem que ter mulher Tem que ter Cada um pega a sua E monta o paticel Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua E monta o camarão E o vizinho reclamar Diga que a parra é do caseiro Convidei as mão de casa Vai ter muita mudança E o vizinho reclamar Diga que a parra é do caseiro Ganhei da mulherada Vai Vai Tem que ter mulher Vai beber Cada um pega a sua E monta o camarão Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua E monta o camarão Eu disse tem que ter Tem que ter E cada junho Eita, Juzi Vai E tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua E monta o camarão Daqui a pouco Se meu biféu do sarai Até ali Bora, Zé Ferreira Eu deixei o freezer ligado Com carne congelada E vai ter parra improvisada Aqui na minha casa Eu já liguei para o caseiro É para a surrazeira De carne de primeira Vai ter muita mulher Tem que ter mulher E cada um pega a sua E monta o camarão Tem que ter mulher Tem que ter mulher Cada um pega a sua E monta o camarão Se vizinhos reclamam Diga que a parra é do caseiro Ideias que ele quer pedir Vai Se vizinhos reclamam Diga que a parra é do caseiro Chama o Zé Ferreira Vai Tem que ter Tem que ter Cada um pega a sua E monta o camarão Vai Tem que ter mulher Tem que ter Cada um pega a sua E monta o camarão Eu disse tem que ter Tem que ter Mulher Cada um pega a sua Bora Basta o senhor Tem que ter Mulher Tem que ter Mulher Cada um pega a sua E monta o camarão Isso A vida é de macros e tecido Tá comigo É poço e construção É casa Márcia Bora Charles Isso Estendeu Rei da Azul Agora Tumba Roberto Corea O rei da sexta básica Vai Vai Vereador É bola de Fortaleza Vai Vem 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 Borta Pra cima É um Vivo Que é swing Escuta Vamos Vou lá em casa Até a maior confusão Como é que eu escuro Que torna meu e volta Mas o meu pai É total Como tinha contato E não paredão Do meu aniversário E agora Como é que eu escuro E agora Como eu vou me formar E a salvezou lá em casa, me chama Pra dar emiktão, pra mim e me tomava lá no mar Mamãe, eu fui famado no 메�china Toma-me cachexa no poste, gasolina Mamãe, eu fui famado noältinho Toma-me cachexa no poste, gasolina Mamãe, eu fui famado no 메�china Toma-me cachexa no poste, gasolina Mamãe, eu fui famado no medicina Toma-me cachexa no poste, gasolina Vamos lá em casa, tá maior confusão Vamos ver que eu estou igual a meu irmão Mas o meu pai totalmente ao contrário Vendeu um paredão no mesmo aniversário E agora como é que eu estou E agora como é que eu estou igual a minha irmã Vamos lá em casa, me chamar o rei do azulzinho Vai mamãe, eu fui formado no meio de esquina Tomando cachaça no dono Mamãe, eu fui formado no meio de esquina Tomando cachaça no posto de gasolina Mamãe, eu fui formado no meio de esquina Meu xaraiva daqui a pouco Mamãe, eu fui formado no meio de esquina Tomando cachaça no posto de gasolina Caralho D Bora João Paulo JP Letro Magazine Omega D Sacude Vai Vai